Previsão de viagem de umas 10 horas. Depois de 14 horas de ônibus, quase 15 na verdade, a gente chegou aqui em Vila Velha. É a primeira vez que a gente vai... e ela chegou. A gente vai pisar no mar. E eu estava conversando com a Camilinha e essa é a nossa primeira vez. Aqui na praia. É muito louco porque a gente está vendo aqui que poucas pessoas, acho que proporcionalmente, teriam uma praia porque, em grande parte, está tudo nublado. E as pessoas que estão aqui, a gente percebe que é turista de longe. Chega com o celular, vai lá pra frente, tira foto. E a gente é um desses turistas que a gente está aqui te dando foto, aproveitando. E várias pessoas estão morando aqui. Provavelmente vê essa cena todos os dias, acorda, vai dormir. Essa cena deixa de ser algo novo, deixa de ser algo escasso. E a gente que está vindo aqui, depois de 3 anos a gente está vindo na praia junto pela primeira vez. Pra gente isso é escasso, pra gente não é novo, mas essa praia, esse lugar é novo. Então o que a gente perde, e era isso que eu estava conversando com a Camilinha dessa semana, a gente perde esse senso de perspectiva. De como tem alguém nesse exato momento, e aí literalmente, depende de onde você mora, o que você faz, com certeza tem alguém que daria praticamente tudo o que tem pra estar onde você está, pra talvez seu emprego que você tem, seu salário que você tem. E a gente pode trabalhar isso em qualquer escala. E a gente sempre está olhando pro próximo nível e deixa de ter essa sensação de olha onde eu cheguei, olha o que eu tenho hoje. E eu sempre tento trazer isso. E a prática de meditação, eu conversei com o Camilo tanto que ela me faz bem, porque é um exercício constante de buscar a minha mente que está lá na frente, que está em projetos, idealizações, ou está voltando no passado, e trazer pro momento presente. E é esse momento que eu estou vivendo agora, que é o mais importante. Porque é só ele que eu tenho controle, é só ele que realmente eu posso aproveitar. Os outros já passaram, e os que virão, eu não sei o que vai... E os que estão por vir, eu ainda não sei o que pode acontecer, o que vai acontecer. É só uma idealização. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui pra todo mundo é... quanto você hoje é grato, quanto você hoje é presente pras coisas que você tem, pra tudo que você já conquistou. Não é estar estagnado e falar assim, ah, já tá bom. É estar grato, é estar consciente de onde você está. Tudo que você teve que abrir mão pra estar aí, mas ao mesmo tempo, conformado em busca de sempre mais, mas aproveitando a jornada. Você é ba... altão, é tão baixinha. Obrigada. Tá. E a gente fala sempre que a gente não quer ter uma casa, né? A gente quer ter várias casas. A gente não quer ter uma casa, a gente não sonha em casar e ter casa. A gente quer casar e ter várias casas, porque a gente quer morar em várias cidades. A gente quer ter oportunidade de ter essa vista em outros países, em outros lugares do mundo. E eu acho que isso move muito a gente hoje. Só que ao mesmo tempo que a gente tem esse sonho, ao mesmo tempo que a gente está buscando brilhar esse caminho, a gente é extremamente feliz, extremamente grato por poder sair lá no nosso bairro e fazer uma corrida, por poder treinar em casa, na garagem, mesmo querendo correr numa praia todo dia, mesmo querendo morar na Austrália, a gente é extremamente grato por poder treinar na garagem. A gente é extremamente grato por quanto a gente pode treinar dentro do quarto. Então, são pequenas coisas, mas quando feitas com muita consciência e presença, se tornam muito significantes. Então, vamos embora porque a gente está quase perdendo a entrada aqui. Esse foi o primeiro vídeo e a gente acabou de chegar. Então, a gente vai começar a conhecer a Vila Velha agora, vamos casar um amigo nosso. que está puxando aí a fila. Manda aí energias boas para aparecer o solzinho aqui, tá? Aí, Gigi e Lu, o sol vai virar, hein? Até a próxima! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto